Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde gente, vamos almoçar. Hoje, amores, eu vou comer aqui um refogado de repolho, arrozinho e xinxin de bofe, tá amores? No canal tem essa receita aqui, xinxin de bofe, tá? Só não tendo refogado. E aqui é uma sobremesa gelada, tá pessoal? Eu coloquei a prévia no canal, mas a receita ainda não tá disponível não, tá bom? E vamos tomar um refrigerantezinho, tá? Colocar a pimentinha no xinxin e mais pimentinha, tá amores? Vamos aqui. Vamos começar a comer, tá pessoal? Ó, hum, malha. Hum.